Já aqui na central de polícia, esse outro homem foi trazido para a delegacia de homicídios como testemunha, mas a polícia suspeita de que ele participou de toda esta confusão também, por isso foi trazido para cá. Os policiais já têm informações de que possivelmente ele participou desta confusão toda que resultou neste baleado. Procedimento agora, investigativo, é com a delegacia de homicídios, polícia civil que de fato vai levantar informações acerca desta tentativa de homicídio. Esse homem, que a gente conversou anteriormente, chorando, desesperado, com medo de morrer no presídio, recebeu a vara de soltura na manhã desta segunda-feira, estava liberado hoje e hoje mesmo respondia por homicídio e hoje mesmo acabou se envolvendo aí em tentativa de homicídio, até então socorrido para o trauma com vida, ainda não se sabe se vai resistir essa vítima que foi para o hospital. Agora, de fato, é uma vítima, duas pessoas presas, a informação de que duas pessoas estavam envolvidas nessa situação, um agente já gravou e confirmou aqui em entrevista que participou de fato deste caso, e o outro é esse aí, que ainda não confirmou participação, mas duas armas de fogo foram apreendidas, dois revólveres que também estão agora de posse da polícia civil na delegacia de homicídios. Caso que a gente vai continuar acompanhando, inclusive trazendo atualizações acerca do estado de saúde desse outro homem que foi baleado na cabeça e levado para o hospital de trauma de João Pessoa.